Olá pessoas, como não aconteceu ano passado o especial de natal, uma maquiagem que vocês já falaram depois daquela maquiagem super fácil, ensinei vocês, adoro aquela maquiagem, to usando sempre eu resolvi fazer uma especial de natal, mas ela cabe em qualquer tipo outra festa assim que você for porque eu só me inspirei nas cores do natal Ana, isso vai ficar horrível, vocês vão amar a maquiagem tem uma câmera que faz azul e vocês vão ver toda a merda do meu rosto eu não tenho fixador de sombra, então uso uma base um pouquinho mais clara que minha pele como fixador de sombra, que só que interessante por que que tu não tem fixador de sombra? Porque eu não comprei, simples assim mas com uma sombra marrom não precisa ficar muito certinho não assim ó, por que que eu não começo fazendo a pele? Porque a pessoa aqui é muito inteligente ó aí eu já borrei aqui, tá vendo? aí eu limpo depois vou começar o canto mais escuro ó, vou aí você começa aqui o canto mais escurinho Ana, você está usando batom no olho? estou, fica lindo gente, fica lindo maravilhoso aí você vai passando assim é, olha, ó, tem que cuidar pra não borrar né faz uma coisa direita né vamos cuidar e essa maquiagem vai ser completa, não vai ser rápida e fácil pro dia a dia porque ela é uma festa né então a gente vai botando Ana, você está passando muito vermelho é porque depois vem o dourado em cima e como esse aqui é uma agudadinha, ajuda a agudar é uma coisa feia, burrada vai passando direito, tá? passou isso, um dourado dessa corzinha assim vai com o dedo mesmo vai com o dedo que não tem problema e coloca ali mas coloca direito e espalha né não deixa assim só aí depois disso você vem com outro dourado que é um glitterzinho assim bonitinho aquele de carnaval meio que tu usava no trabalho da escola é, não comprei glitter da MAC não comprei da escola mesmo então, vamos ver se de longe tu soca mesmo se vocês conseguem ver porque agora já passou a parte mais difícil né você deu uma leve dourada no seu olho né porque o olho é pra ser a parte vermelha da maquiagem vai fazer um delineado de gatinho é super fica bonitinho assim aí fica assim olha que bonito que ficou esfuma direitinho né tu viu que eu esfumei bem né acho que eu não fiz no outro vídeo a gente vai fazer a sobrancelha porque a sobrancelha a gente tem que dar uma leve preenchida mas cuida pra não ficar muito forte senão fica cara de puta fica cara de puta eu já fiz uma vez ficou uma cara de puta eu tive que tirar agora vem o que não veio antes né que é a base tem que ser uma base do tom da tua pele né não vem com uma base muito escura agora eu vou espalhar ela com o dedo mesmo tem que espalhar bem pra não ficar aquela coisa marcada tá vendo como ela é bem da minha cor tu não percebe diferença entre o meu braço e ela o que é que o braço é diferente da cor mas ó fica bem direitinho aí eu espalhei bem né pra não ficar tipo as marquinhas do dedo só que direitinho ó só tá vendo o contorno é uma coisa bem difícil de fazer então tu vai devagar pra não ficar com aquela chinelada na cara de quem não sabe fazer contorno né então o contorno eu já meio que ensinei vocês na maquiagem rápida e fácil pro dia a dia porque eu me acho meio bolachuda e com nariz batata então você já tem uma leve noção então aqui eu não vou explicar muito eu vou diminuir o caixinha aí você põe aqui na pontinha do nariz aprendi isso com a Camila ai coisa linda adoro a Camila gente adoro a Camila Nina Secrets ai super legais aprendi várias dicas com elas e depois eu dou umas dicas pra elas também porque eu acho muito essencial essa troca de vlogueira sabe porque tem coisa que tu sabe e elas não e assim vai indo adoro elas elas me ensinam muito gente adoro elas cadê o verde dessa maquiagem gente olha o blush ai vai ficar estranho não vai gente isso aqui é pintura moderna tá isso aqui vai ficar lindo depois o que tu faz tu dá uma leve espumazinha uma leve espumazinha o batom vai ser vermelho? não vermelho é muito óbvio eu vou regar este dourado e botar aqui não terminou falta o essencial o essencial que é o brilho e isso não é carnaval não gente isso aqui é bonito não vem me dizer ai maquiagem de carnaval não entendeu? isso aqui não é maquiagem de carnaval isso aqui é maquiagem de gente 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 moderna tá? quando vai chegar na festa todo mundo vai olhar pra ti todo mundo vai pensar ai tem um pouco glitter aqui é horrível eu passo aqui passo um pouquinho embaixo da água mas não vai muito fora põe um pouquinho mais aqui na linha da água iluminar pra iluminar tu vai usar o verde também pra iluminar tu vai usar um verde porque o verde ilumina o verde dá alegria do natal ai tu passa um pouquinho aqui pra cima eu já ensinei não espalha muito porque senão não dá pra ver que tu passou o corretivo, né? tem que dar pra ver que tua olheira tá corrigida ai dei uma passadinha aqui em cima aprendi isso com a Camila também Camila linda a Nina também faz adoro a Julia goza eu adoro a Julia goza aprendi cada coisa com a Julia goza também esse não tá vencido, gente esse não tá vencido iluminador eu acho que eu não vou usar porque eu já tô com tanto brilho assim que eu acho que vai ficar um pouquinho exagerado eu esqueci de dizer que tem que reforçar um pouquinho o vermelho depois porque o glitter vai por cima e gente é isso cheguei na festa todo mundo disse gente essa maquiagem ficou linda eu não tenho quanto demorou fazendo menos de 15 minutos você passa um contorno ao redor aqui vai ficar tipo sua boca vai ficar maior cuida pra não ficar boca de palhaço já ensinei vocês a não fazer boca de palhaço né aqui tá o olho olha só que bonito ai deixa eu dar uma leve esfumadinha que fica um pouquinho marcada brancelha super natural não diz que eu fiz deu um ajeitado nariz super contornado aqui bem de leve tu acha que é o meu rosto é a sombra dele olha só que legal esse glitter esse contorno ao redor ficou muito sutil muito bacana esse blush verde ele deu uma iluminada com um glow muito legal tem essa maquiagem me mandem fotos eu quero muito ver então é isso gente espero que vocês tenham gostado que vocês super usem e me mandem fotos que eu quero ver como vocês ficaram um beijo e até o próximo vídeo de maquiagem ai meu Deus não suja a maquiagem foi caindo pra cima de mim gente eu tô parecendo uma criança suja eu não vou me desincar dessas maquiagens é a última maquiagem ridícula que eu faço eu tô toda suja eu tô com medo glitter cara agora eu fiquei com muita cara de palhaço assim olha que coisa horrível parece que eu tô com botox mal feito eu quero ver tirar essa maquiagem do meu ser eu quero ver eu tô com cara de suja mistura de vendigo com drag queen e tipo sei lá uma coisa meio o Anderson Gonçalves aqui no meio e o Miranda sei lá que ele agora não é quando ficou torto é horrível isso aqui é horrível tá pior ao vivo do que em câmera